Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, gente. Mais um vídeo de novidades. Por quê? Porque esse mês vai ser mês de novidades pra vocês. Porque esse mês foi mês de muitos lançamentos e muitos recebidos aí na Beauty Fair. Estive no Brasil, que assistiu o vídeo de recebidos, viu? E hoje, gente, eu resolvi testar uma marca nova. Na verdade, não é uma marca nova pra mim, é uma marca nova no mercado mesmo. Ela tem cerca de um mês no mercado, que é essa marca aqui, ó. New Face, tá vendo? E eu tô até abrindo a caixinha aqui, que ela tá lacrada. E quando eu estive no Brasil, ela tava, tipo, semanas no mercado. Ela já tinha aí um grupo dela, né? Chamava Bela, que é a marca dessa esponjinha aqui, que eu vou já testar também aqui pra vocês, que tinha esponjinho, que tinha acessórios, auxílios e tal. E aí, agora ela veio com as maquiagens também, com o nome New Face. Então, vai ser produtos que eu nunca usei, mas com uma marca também novíssima no mercado. O primeiro produto que eu vou testar aqui vai ser o corretivo, gente. Eu amei a embalagem desse corretivo aqui. Ficou muito uma pegada gringa, tá? E eu vou experimentar ele primeiro, porque eu vou usar ele aqui como base de sombra. Porque se porventura a cobertura, a corzinha dele não der, que eu já vi que vai dar. Daí a gente já pensava em um plano B pra área dos olhos, sabe? Mas já vi de cara que esse aqui não vai ser o caso. Ele tem mega aplicadorzão, assim, tipo da Tarte, gente, olha. Pra espalhar, já vou aproveitar e usar essa esponjinha aqui, ó. Que é do grupo deles, Bela, né? Olha, ela parece bem maciazinha, gente. Sério mesmo, mas eu vou molhar ela aqui. Beleza, gente. Agora eu vou começar aqui logo com a sombra, tá? Eu ganhei duas paletinhas de sombras deles. Se eu não me engano, eles têm quatro ou cinco modelos. Já começaram assim, gente. Quatro ou cinco modelos de paletinhas de sombra. Eu amei essa daqui por conta desse tom amarelinho, que eu já tô querendo muito usar. Então, muito provavelmente, eu vou usar essa por causa desse tom de amarelinho aqui que eu já tô querendo usar. Mas, de repente, eu pego alguma corzinha dessa aqui, tá? Essa é a de 16 cores e essa aqui é a de 12. E eu vou começar, vocês já acham que por qual sombra? Por ela, obviamente, né? Já vou começar logo por esse amarelinho e já vou tacar ele aqui nos meus olhos. Vou usar ele como transição lá em cima e provavelmente vou usar pra algum detalhe, tá, gente? E assim, como eu tô muito querendo fugir do marrom, agora eu vou pra essa corzinha aqui diferente. É isso mesmo, gente. A gente tem que testar logo as cores diferentes da paleta. Tô com o mesmo pincel, vou jogar aqui no côncavo. Ó, fazer minha transição aqui com ela. Característica inicial da sombra, gente, as mates esfarelam muito pouco, pelo que eu já tô percebendo aqui. E além de esfarelar pouco, elas pigmentam bem, tá? Eu só usei duas cores, mas dá pra sentir que a textura de todas elas são bem parecidas. Agora já as cintilantes... Ai, que delícia! São quatro corzinhas aqui, gente, ó. Maravilhosa! Olha! Impressionada! Eu não vou usar a sombra cintilante dessa paleta, gente, porque eu vou usar uma sombra líquida aqui que veio também. No entanto, como vocês perceberam, essa paleta aqui tem cores mais clarinhas. E eu quero jogar um tom mais escuro no canto externo, então eu vou pra paletinha de 16 cores, que é essa paletinha aqui, ó, pra usar esse marronzinho aqui, ó. Só esse marronzinho pra poder dar uma escurecidinha aqui no canto externo. Bem de leve também. Agora vai ser a vez da gente testar a sombra líquida. Gente, olha isso aqui! Que coisa mais linda essa sombra líquida. Ela não é aquela sombra com glitter, tá? Eu já tinha testado antes. Ela é uma sombra líquida mesmo, só que mais metalizada. Ela não é cheia dos grits. Mas eu já sabia e quero ela mesmo assim. Brilha muito mesmo assim. E vou usar aqui pra aplicar na minha pálpebra. E por eu estar usando sombra líquida, não tem necessidade de fazer cutting nem nada disso. E aí, antes que ela seque completamente, gente, ai meu Deus, tá lacrado. Eu já quero ir pro meu iluminador. Quero usar ele nos olhos também. Porque a gente quer brilho, quer brilhar. Vou colocar só um tequinho mesmo, só no centro da pálpebra. Que as cores combinam, né, gente? Então bora aproveitar. Só pra dar um brilhinho extra. E já vou acrescentar aquele detalhezinho amarelo lá no começo que eu falei que eu queria um pouquinho mais de detalhes amarelos, né? Esse delineador deles aqui me chamou muito a atenção. Na verdade, uma caneta delineadora. Pelo tamanhico do pincel, né? Olha só. Que ponta mais fininha e pitititica. Então eu fiquei muito curiosa pra testar. Tipo, é uma coisa assim, tipo micro mesmo. Então nós vamos fazer isso agora. Tô impressionada, gente. Que canetinha fácil de trabalhar. Além de bonita, da embalagem ser bonita, pelo fato dela ser pequenininha e muito fininha, nossa, fica muito precisa, entendeu? Então você consegue acertar os pontinhos do cantinho que você quer com a probabilidade de errar menos, porque você fica bem pertinho desses pontos, assim, sabe? Foi o que eu imaginei quando eu vi ela, dos pontos específicos que você quer. E você consegue ter a mão mais firme e precisão. Sem contar que ela é bem pretinha, né? Diz que é prova d'água ainda. Mesmo sendo a prova d'água, eu não achei que ela brilha muito e nem tive dificuldade nenhuma pra aplicar. Amei. Eu acho que das canetas da prova d'água que eu já testei, assim, dessas mais baratinhas, tipo, essa daqui foi a que eu melhor me adaptei. Os cílios que eles têm é desse estilo aqui, Minky. E o nome da marca é Bela. Eles são enormes. Eu já vou colar aqui e já volto, gente. Pronto, gente. Os cíliozinhos aqui já aplicado. Ele é lindo, hein? Bem lindo. Depois que ele secar, eu escondo a colinha. Mas agora vamos para a pele enquanto isso, pra base. A embalagem dela é bem bonita, tá, gente? Mas produto de pele é produto de pele sem delongas. Já vamos testar. Diz que é oil free e alta cobertura. É só isso que fala aqui. E a minha cor é a 6, tá? Ela é liquidazinha, tá? Não escorre tão rápido, mas é líquida. E eu já vou espalhar ela aqui direto com a esponjinha, que por sinal também é bem macia. Olha, gente, eu vou dizer pra vocês o seguinte. Ela não é uma base de alta cobertura, tá? Apesar dela dizer aqui que ela é uma base de alta cobertura, ela não é. Ela tem uma cobertura média. No entanto, eu achei o acabamento dela bem bonito, assim, sabe? Talvez se você aplicar uma segunda camada, que eu não gosto de aplicar duas camadas de base, tá, gente? Talvez ela, com a segunda camada, ela fique com uma cobertura mais alta. Mas, aqui com uma camadinha só, a gente consegue uma cobertura média, mas uma cobertura média com um acabamento bem bonito. Essa cor aqui deu bem certinha pra mim, tá? O mesmo corretivo que eu apliquei aqui como base de sombras, ele sai bastante produto no pincel, viu, gente? Mais do que a base da Mari Maria. E a corzinha dele acho que tá bem ok pra mim. Ela é neutrazinha, tá? Não é amareladinha. Mas funcionou bem. Ao invés de espalhar com essa esponjinha aqui, eu vou espalhar com uma outra que eu tenho, que eu gosto dessas pontinhas, assim, mais precisas pra aplicar o corretivo, tá? Corretivo eu também acho que tem uma cobertura média, gente, mas uma cobertura média ok. Uma característica, assim, que eu gostei muito, tanto da base quanto do corretivo, é que eles são mais líquidos do que mousse, tá, gente? Eu prefiro produto de pele com essa consistência, porque eu acho que marca menos, tá? Mas, assim, no geral, ambos deixam o acabamento muito bonito. Eu não tenho contorno da New Face, eu esqueço de pegar lá no dia, gente. Então, eu vou aplicar outro contorno aqui rapidinho e já volto pra gente continuar. Prontinho, gente. Fiz aqui um contorno bem de levinho. Agora eu vou pro pó, tá? Nossa, achei muito fofa a embalagem desse pó aqui, ó. Tomara que ele não fique escuro pra mim, gente. Essa cor aqui é a cor número 4, tá? Ela aparentemente é um pouquinho escura, então eu não vou poder selar a parte dos olhos com ela, mas olha só, vem com espelhinho e tudo, vem com a esponjinha e tudo, mas a esponjinha eu usaria só na área dos olhos, mas como ele é mais escurinho, eu vou usar ele com moderação no resto do rosto, pra eu não ficar muito escura, tá? Dá pra usar, mas acho que uma cor mais clarinha pra mim ia ficar melhor. Prontinho, gente, agora vamos pro blush. Vou usar esse blush aqui, tá? Que é o blush mate deles, que a embalagem também é super fofinha, ó. Também tem espelhinho, também vem com um pincelzinho, mas eu gosto de usar o pincel grandão mesmo, mas eu achei ela muito fofa. Essa corzinha que eu tô usando aqui também é a cor 2, é um rosa chá, bem aquele estilo que eu gosto mesmo. Ai, que bom, é aquele que a gente pode chinelar à vontade, que ele não vai parecer, tipo, tão chinelado, sabe? Se é que vocês me entendem. Ai, adorei essa cor. Agora eu vou aproveitar essa partezinha esbranquiçada da minha sobrancelha, gente, e vou usar esse aqui, ó, que é a mascarazinha de sobrancelha deles. Deixa eu ver se ela não é muito vermelhadinha pra mim. Bom, espero que não, que eu vou usar pra pentear aqui, tirar esse excesso de pó e base que sujou aqui minha sobrancelha. Tô amando usar esse aqui pra fazer isso, gente. Não. Até que não. Ela dá até uma suavizada na sobrancelha gostei. Iluminador eu vou usar esse mesmo que eu usei nos olhos, tá, gente? Só com um pouquinho mais de moderação, porque ele já é mais rosadinho também. E como batom, ao invés de usar batom, deixa eu tirar o excesso de base aqui da Ruka, porque eu vou aplicar lip tint, tá, gente? Eu achei a embalagem desse lip tint bem chique, olha só. Fosca, tal. Se eu não me engano, tinha duas cores lá. Eu peguei a cor 04, e vai ser ela que eu vou aplicar. Ah, eu achei que era o pincelzinho de esmalte, só que não, gente. Pincelzinho de gloss. Nossa, gente, tô até tirando o excesso, porque ele é daquele zip tint bem pigmentado mesmo, tá? Isso aqui, tudo que eu apliquei na minha boca, foi só uma pincelada. Retirem o excesso se vocês quiserem uma coisinha, assim, um pouco mais discreta. Deixa eu só tirar a faixinha aqui, terminar de me arrumar, pra vir aqui e deixar as minhas considerações. Prontinho, gente, tudo aqui finalizado. Vamos às nossas considerações de primeiras impressões, gente. Tipo, eu confio muito nas minhas primeiras impressões. Digo pra vocês que essas paletas aqui estão incríveis. Elas estão lembrando muito, gente, as paletas gringas de farmácia aqui dos Estados Unidos, sabe? Tipo, Maybelline, Nick, sabe? Acho que tá bem parecida a pigmentação delas, assim, tá excelente, tá fácil de esfumar, as sombras tão macias, assim, sério. Eu fiquei bem impressionada com a qualidade dessas paletinhas. Gostei demais, além de que, apesar delas serem de acrílico, assim, achei elas bem resistentes, assim, mas ela acha que bem parecida com a da Maybelline mesmo, sabe? Gostei, gostei demais mesmo. Em relação à base, gente, eu gostei muito dela no sentido de... Eu acho que ela é uma base que ela tem de peles maduras, tá? Então, se você tem pele madura e tem dificuldade de encontrar uma base baratinha, eu acho que das bases baratinhas que eu vi até agora, essa daqui que foi a base que eu achei que tem o acabamento melhor pelo fato dela ser bem liquidazinha, assim, bem fininha, eu acho que ela funciona master pra pele madura. Só que ela não tem alta cobertura que ela diz aqui na embalagem que ela tem. Mas a embalagem é super bonita e tal, e mesmo ela não tendo uma alta cobertura, o fato dela deixar esse acabamento super bonito que vocês estão vendo aqui, pra mim já compensa, sabe? Uma coisa supera a outra. Eu apliquei ela aqui um pouquinho na minha mão pra aplicar o borrifador aqui, né? Pra ver se ela é um pouco resistente, pra gente ver a resistência dela à água, porque se eu aplicar aqui no rosto e ela derreter a minha maquiagem, eu vou ficar muito brava, então eu vou fazer isso aqui daqui a pouco. Mas digo pra vocês que em relação ao acabamento, muito ok. O pozinho, gente, que pena que ele é um pouco mais escuro pra mim, porque eu achei ele super fininho, ele ser um pó que tem cobertura, tá, gente? Então eu tive que usar ele em pouquíssima quantidade, mas eu achei ele bem fininho e com cobertura. Além da embalagem ser fofa demais. Isso aqui eu gostei, eu já tinha experimentado de outras marcas, digamos que ele é assim semelhante, sabe? Pra dar aquele acabamentozinho assim na sobrancelha, eu achei ótimo, achei perfeito. A cor deu certinha pra mim. O corretivo, gente, eu achei ele lindo, 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 lindo. Eu tenho as observações dele pra falar que são as mesmas que a da base, tá? Que apesar dele dizer também na embalagem que tem uma alta cobertura, eu ainda considero ele com uma cobertura média, uma cobertura bonita e média, que não marcaram assim muito as minhas linhas, mas a cobertura dele é bonita e sai bastante produto. A embalagem é muito prática, porque sai muito produto aqui de dentro. Fiquei bem impressionada com esse corretivo aqui. Eu gostei, eu realmente gostei bastante desse corretivo, assim, de verdade. Acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Eu tava com medo, porque a embalagem dele era bem bonita, eu tava com medo de me decepcionar, só que não. Eu gostei dele mesmo. Eu queria ver a quantidade de produto que tem aqui, acho que vinha na... vinha no lacrezinho dele, só que eu arranquei o lacre e joguei fora. Mas eu acho que veio uma quantidade boa de produto aqui. O blush, eu adorei a cor, gente. Ai, eu me senti, tipo, muito rosadinha, muito fofo. Essa cor aqui é a cor 2, eu falei pra vocês, né? Achei a embalagem dele mega resistente, mega bonitinha. Nem parece, assim, que é um blush baratinho, sabe? Achei que eles capricharam bastante na embalagem. Esse delineador aqui, eu tô apaixonada por ele, por falar nisso, eu esqueci de cobrir a colinha aqui. Mas eu tô apaixonada, foi um dos produtos que eu mais gostei da marca. Nossa, amei esse delineador, gente. Pensa num produto que eu gostei muito. Ainda bem que eu ganhei dois dele. Ainda bem. Porque se tem um produto que eu realmente gostei dessa marca, foi esse delineador, além da embalagem ser linda e ele ser resistente à água, porque eu tenho que escolher, né? Ou eu pego o delineador resistente, ou eu pego o delineador fácil de aplicar, porque geralmente quando ele aprova d'água, não dá pra ficar aplicando camada sobre camada, porque começa a empelotar, sabe? E não é o caso desse aqui. Pode ver que eu tô aplicando aqui várias camadas dele, muito fácil, muito prático. Faz um traçado bem certinho, ainda mais eu, que tenho esse problema de reumatismo, né, gente? Que eu fico tremendo. Nossa! Isso aqui foi uma mão na roda pra mim, eu gostei demais. E o lip tint, gente, é do estilo que eu gosto. Eu gosto do lip tint que sai cor, que parece batom, sabe? Acho que esse lip tint aqui, ele tem essa característica, ele não é tão líquido, ele é quase que indo pro gel, não chega a ser gel, mas mesmo que ele saia bastante pigmentado, depois se você passar o dedo assim e tirar o excesso, que foi o que eu fiz, ele sai com facilidade. Ele não pega aquela pigmentação que você não consegue tirar o excesso, sabe? A sombrinha líquida, gente, ela é bonita, ela é linda, apesar de eu ter aplicado o iluminador por cima, ela seca também, deixa um acabamento bem bonito, e ela é perfeita pelo fato dela não ter muito glitter, pra servir como base de glitter, como base de alguma outra sombrinha que você queira aplicar por cima, pra deixar aquele acabamento mais brilhoso, sabe? Eu gostei muito dela por conta disso, mas pra usar sozinha também eu acho que tá super ok. A esponjinha realmente me surpreendeu, a maciez dela, gente, fiquei muito surpresa com a maciez, porque eu passei por uma saga em junho, procurando uma esponjinha, porque eu tinha esquecido, apesar de eu ter milhares aqui em casa, gente, eu tinha esquecido de levar a esponjinha pro Brasil, aí eu falei, vou ter que comprar aqui, né? Só que eu não achei que fosse tão difícil encontrar uma esponjinha macia aí no Brasil, é bem difícil mesmo, sabe? Eu tinha, eu cheguei a comprar de uma marca mais cara, que foi essa daqui, que eu espalhei aqui, que foi essa daqui, Indico Tóquio, né? Que foi a marca mais macia que eu encontrei, essa é a da Mariana Sade, mas não são esponjas baratas, e essa daqui me surpreendeu, porque se eu soubesse dela antes, eu já teria comprado. E por fim, gente, esse iluminador maravilhoso, que eu amei, amei a cor, olha no olho como ele ficou lindo, e olha no rosto como ele ficou lindo também, eu sei que tem mais cores, mas eu quis essa daqui que ela era mais rose gold, assim, sabe? Nossa, eu achei ela linda, 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 linda mesmo. Gostei demais desse iluminador. E por fim, gente, deixa eu só dar uma testadinha aqui na resistência da base, ó, aquela que eu apliquei aqui na minha mão, ainda não secou completamente, mas eu vou jogar aqui um pouquinho de água nela, primeiro, antes de jogar no meu rosto, né? Vai que, né? Mas assim, gente, é o que eu previ, ó, não escorreu água junto, pra mim, só de não escorrer água junto já é uma vantagem, porque se eu suar, ou se eu me molhar, gente, sabe aquele sorria e acene, sorria e acene, e fica lá, ó, acenando no próprio rosto pra água secar, que aí nada vai acontecer. Deixa eu jogar no rosto, vai se funcionar, aqui vai funcionar no rosto. Eu só tô com medo por causa da máscara, peraí. É, até que tá boazinha, gente, ó. Aquele negócio que eu falei, né? A maioria das bases transferem esse tanto aqui. Ela não promete ser resistente à água, assim, mas eu achei que ela resistiu à escorrida, que legal, e resistiu a uma transferenciazinha. Então só por isso e pelo acabamento eu acho que já vale e me conta aqui nos comentários, gente, se vocês já usaram algum produtinho da marca, o que vocês acharam, que a gente tá super curiosa pra saber aí se a New Face vai arrasar no mercado ou não e não esquece de deixar aquele like aqui pra mim, gente, se inscrever no canal se você não for inscrito, que vocês me ajudam muito na divulgação e me sigam lá nas redes sociais, gente, porque eu tô sempre lá nas redes sociais, mostro tudo pra vocês por lá. Meu Instagram mudou agora, é arroba sandrapinato, tá? Tem o sandrapinato que é o oficial e tem o arroba sandrapinato resenha que eu posto lá várias inspirações pra vocês também, tá bom? Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!